E aí, sejam todos os bem-vindos galera, mais do canal e hoje aqui é o Farm Simulator 19 galera E estamos iniciando o episódio 106 aqui da nossa série aqui do Farminópolis Galera, hoje não estamos aqui com o Guilherme, mas estamos aí na colheita frenética da cana Já são 8 horas da noite como vocês podem ver e a gente vai fazer uma colheita de cana noturna Como vocês puderam ver aí no título galera Colheita de cana durante a noite galera, ó, vai ser complicadinho de assistir hoje hein Caramba, até eu estou meio perdido galera, nem sei o que eu tenho que fazer Acabei de entrar aqui no Farminópolis galera, estou até um pouco perdido Não sei nem o que o Guilherme estava fazendo aqui, vou colocar essa máquina no piloto automático Deixa eu ver, ele trouxe essa carreta aqui de antes que eu vi Tá, beleza, está quase cheia né Eita, agora eu fiquei preso aqui né, parabéns ali Bom galera, deixa eu achar, tá, achei aqui o John Deere Deixa eu ligar essas luzes aqui ó, pra dar uma clareada nesse mapa Pesada, porque pelo amor né Bom, vamos erguer aqui, bascular então A carreta Aqui, beleza, vamos descarregar É, e vamos que vamos galera Ontem vocês puderam acompanhar aí no canal Teve uma turbulência durante os vídeos né Vocês puderam ver que saiu o vídeo até 11 horas da noite né galera Bom, porque galera, pra amanhã ser, de segunda pra amanhã ser terça Falta luz aqui em casa, aí eu tive que postar os vídeos pra vocês Tudo mais tarde galera, tipo atrasou pra caramba os vídeos Ficaram um, sair o meio dia E vocês viram que ontem ainda nem saiu o Farminópolis Como vocês puderam acompanhar, certo Mas saiu outras séries aí que vocês curtem bastante também, beleza Ué Deixa eu ver, ah aqui galera, agora sim Ué, será que eu tenho que colocar mais perto esse trator? Deixa eu ver aqui galera Eita, nós bati né, com certeza né Trabalhar de noite com isso aqui galera, não é fácil não O Guilherme queria tanto gravar de noite aqui, pesada Na colheita da cana, mas infelizmente ele não pôde estar comparecendo aqui, tá Bom, deixa eu ver Basculou aqui, certo Eu vou fazer um pouco de cada coisa hoje aqui nesse mapa, pesada Porque não tem muito o que eu fazer, tá Sozinho é um pouco complicado de jogar Eu não vou colocar o piloto automático com a máquina Por causa que eu vou fazer nem o Guilherme tava fazendo Eu vou colher eu com a máquina um pouco Só pra não ficar enjoativo o vídeo hoje Então eu vou fazer assim, um pouco eu vou colher com a máquina E também um pouco eu vou trabalhar com o trator aqui, certo Então vamos deixar essa carretinha engatada mais ou menos Aqui, beleza Vou deixar ligadas as luzes só pra dar uma clareada no mapa né Bom, vamos tirar do piloto automático Vamos ver aqui pra gente trabalhar galera Máquina de cana, beleza Aí, show de bola Vamos engatar ela aqui no carretão Aqui galera, vamos só ligar a máquina Bom, vamos que vamos galera Agora sim, agora Acho que a gente tá trabalhando com o GPS né Deixa eu ver aqui É, agora acho que sim galera Agora mais ou menos a gente tá trabalhando com o GPS bem certinho Não, na verdade não estamos trabalhando com o GPS bem certinho né Bem errado, eu quero dizer Deixa eu ver galera Eu tenho que ir mais pra virada aqui ó Mais pra drento aqui da Do Do canavial né Aí galera, agora sim Agora a gente tá trabalhando com o GPS bem certinho Vamos trabalhar aqui ó Essa colheita de cana aqui Episódio 106 é Piazada Colheita durante a noite Eu acho que é a primeira colheita de cana que a gente traz durante a noite Piazada Pra vocês darem uma olhada aqui Eu sei que bastante gente curte Colheita de cana à noite E é, na vida real é assim né Piazada Quem tem bastante cana e quem é produtor e tudo mais Trabalha 24 horas né Tem 2 a 3 turnos Depende da fazenda aí né Que os caras trabalham o dia inteiro Nas colheitas de cana Piazada E hoje aí o Guilherme tava assim A gente gravou o último episódio O episódio 105 Piazada Pra quem não acompanhou A gente plantou a cana Num outro campo tá A gente não terminou ainda de plantar A gente vai finalizar amanhã em vídeo pra vocês Eu espero que amanhã ele esteja aí pra gente tá gravando Aí a gente finaliza De plantar a cana lá no próximo episódio E a gente continua a colheita aqui Finaliza a colheita aqui também Certo Aí a gente começa a fazer os preparos aqui do solo e tudo mais Pras próximas vezes que a cana germinar né Deixa eu virar a volta aqui Com esse maquinão É galera, enxergo mais na câmera de dentro Do que na câmera de fora né Deixa eu abaixar a plataforma Não, aqui vai deixar uma falha né Então eu quero Pegar bem certinho Eu quero pegar aqui ó Aí, pesado ó Agora sim Agora vamos que vamos Aí galera ó É assim mesmo Quando tu trabalha sozinho aqui no farming É, tu tem que fazer o serviço de dois Operários ao mesmo tempo né Por isso que é bom essa colheitadeira Pesado que ela tem esse engate aqui atrás Como vocês podem ver né É onde a gente engata o carretão E isso é muito bom Pesado Tipo Se você engatar aquele outro carretão galera Aquele carretão mais pequeno que tem Que é esse aqui ó Esse alaranjado aqui ó Esse aqui ó Esse Colussus TT 10.000 Que ele vai 20.000 litros na verdade Mas aqui marca 10 Aqui tipo Ele fica melhor Pra máquina Com esse reboque aqui Com esse engate na verdade Esse aqui é um pouco Grande demais pra máquina Mas dá pra tu usar tranquilamente também Só que se tu preferir usar o outro Pesado eu recomendo o outro Mas se tu quer usar esse Sem problema algum Eu também tô utilizando esse Porque esses são maiores E isso faz que a gente trabalhe mais E pare menos né Bom então vamos ligar a colheitadeira aqui A plataforma no caso Tá beleza galera Deixa eu ver Ah pesado outra coisa Eita nóis Ó Vocês tem que cuidar isso tá galera Não vira muito a volta Do jeito que eu tô fazendo aqui Porque senão vai bugar tudo Tua máquina Teu jogo Vai dar esses Bug louco Outra coisa que eu queria Falar pra vocês Se vocês estiverem Vendo galera Um bug na imagem Aqui do nosso farming Alguma coisa De diferente É porque O meu computador atualizou E eu acho que essas atualizações Sei lá Deixaram o computador meio Bugado A imagem tá um pouco bugada pra mim De todos os jogos Então não sei o que é Já tentei mexer nos gráficos Do farming Já mexi na placa gráfica E tal E nada de arrumar Então eu vou pegar Vou formatar Se eu continuar assim Eu vou tirar aquela atualização Vou ver se eu consigo tirar A atualização da placa E tal Pra deixar o farming Do jeito que tava antes Sem essas lags Esses bugs Na imagem Então se tiver um pouco Travando A imagem Se tiver um pouco Mais ruim Porque eu não queria Trabalhar de noite Então Mas aqui é legal Trabalhar uma vez Pelo menos No ano de noite Aqui né Aí Fica legal né Tinha que ter uma luz No cano Essa máquina Pesada Ah mas ela tem né Olha só Ela tem a luz no cano E eu querendo saber A luz do cano Beleza Não não E isso se chama Burrice Pesada Bom vamos virar a volta Aqui ó Não tá rendendo Muita cana aqui né Vocês podem ver Porque pelo amor né A caninha desse aqui Não tá rendendo nada Já liga esse GPS aqui Pesada Pra tu não se perder Na rota hein Agora vamos que vamos Pesada Temos luz lá no cano Agora pra gente ver Um pouco melhor Né Daqui de dentro Não dá pra tu ver nada Mas Beleza Depois quando eu trabalhar Com o trator Lá no lado de cima Pesada lá na outra máquina Vocês vão poder Enxergar um pouco mais né Porque daí tem as luzes Da máquina As luzes do trator e tal Fica um pouco mais Claro o jogo Mas é engraçado Na câmera de dentro Eu consigo enxergar bem Lá fora o caminhão Na câmera de fora Eu não consigo enxergar Quase o caminhão Vai entender Pesada Mas galera Eu quero agradecer muito A vocês Todos os inscritos Que a gente tá chegando Nos 6k de inscritos Então muito obrigado A todos vocês Que tão se inscrevendo Deixando o like Deixando teu comentário Positivo sempre Que isso nos motiva A cada dia mais Tá gravando aqui Pra vocês Certo Então vamos que vamos galera Se tu não é inscrito Se inscreve aí Pra tu conferir Os próximos episódios Que vem aqui Da nossa aventura Nas colheitas de cana Pesada É galerinha Vai Vocês vão brincando Vocês vão ver Muito mais episódios Da colheita de cana Aqui ainda Até a gente finalizar Essa série Aqui ó A gente tá plantando cana Num outro Na outro campo né A gente tá colhendo cana Então imagine Pesada De cana Que vai ter Pra gente trabalhar Da com os tempos Vai ser Vai ser De levantar A cavaco Pesada Tanta cana Que vão Põe Bom Já meto Já meto Baixar De volta Pra manhã Quarta Eita Luz Desligou Desligou Tudo Tranquilo Bom Vamos lá Então na máquina Lá em cima Que é ela Nossa outra Colheitadeira Da case Também Tá A colheitadeira Da case Tá lá Ela não vai ligar Luz no cano Acho né Cadê o Valtra Galera O Valtra O Valtra Tá aqui Tá basculando O Valtra O Valtra Tá aqui Basculando Deixa eu ver Quanto por cento Tem nessa carreta 78 Beleza Tá quase cheio Então Vamos ver se a gente Consegue encher Galera Vamos lá Vamos ligar Os faróis Aqui do nosso Trator Ah eu gosto De trator Aqui pesado Eu só Tô trabalhando Com esse trator Aqui ultimamente Por causa Que eu gosto Muito desse Valtra Aqui Desse Valtra Desse Valtra T250 Bom Vamos que vamos Vamos lá Então Vamos Tentar Trabalhar um pouco Aqui na câmera De fora Também Na câmera De dentro Se a gente conseguir Por aqui Tá muito escuro Galera Vocês estão vendo Nas imagens Tá muito Muito escuro Caramba Eu achei Quer ver Se eu desativar O recheio De pesada Desativou o recheio De mais escuro Ativou o recheio De ficar um pouco Mais claro Então o recheio Tá nos ajudando Um pouco Pelo menos Pelo menos Um pouquinho Esta porcaria Serve Bom Vamos que vamos Vamos ver Agora ficou mais claro Piazador O jogo Aqui A gente vai poder ver Mais aqui E tal Ah tio Tu pode continuar Colhendo Olha o tamanho Da carreta Aqui Aí Piazador Vamos que vamos Aqui dá pra gente Enxergar até um pouco Mais da nossa Colheita E tal Então vamos que vamos Piazador Vamos trabalhar Vou tacar Vou tacar Vou tacar pau Aqui Outra coisa Piazador Pra você Inscrito Que está Querendo se Comunicar Comigo Trocar uma ideia Me segue No instagram Lá Galera E manda um direct Eu respondo Vocês Lá Ontem mesmo Conversei com O inscrito Nosso Falei isso Nos três vídeos Porque já gravei Os outros dois Que saem mais tarde Aí pra vocês Falei isso Nos dois vídeos Lá também Falei Estou falando Nesse aqui Estou também Por que Porque se tu quer Conversar comigo Também Manda mensagem Lá no instagram O link do instagram Tá aí na descrição Certo Pesada Segue lá Também Dá uma força Pra nós Beleza Vamos que vamos Então Nessa colheita Aqui Estamos chegando Na verada Calma Aqui na verada Tem que ir devagar Que essa máquina É bugada Ó Falei Agora Tu pode virar Volta Quando ela colocar A ponta Da plataforma Pra fora Da lavoura Tu pode pegar E vir Virar Volta Se não Ela volta Tudo pra trás E buga Tudo teu jogo Pra ter uma noção Bom Deixa eu ver Aqui Foi Não Ele enrosca Por que Por causa Que ele vira Muito perto Do caminho Do trator Essa porcaria Ele Só podia virar Ir reto Mas ele vira Daí ele sobe Pra cima Desce pra baixo Sobe pra cima E desce pra baixo E aí ele Anda na rota A máquina É incrível Essa burrice Dos jogadores Dos pilotos automáticos Aqui do farming Galera Dá uma raiva Às vezes em quando De jogar Porque pelo amor Né Quem merece Ah Galera Eu sei porque Que a cana Não tá rendendo Eu coloquei Agricultura de precisão Ah Não coloquei Agricultura de precisão Não Achei que eu tinha colocado É que a gente Tá pensando Em colocar Agricultura de precisão Aqui no farming Tá Nessa série Pesada aí O Guilherme A gente tava Pensando A gente tava Conversando Sobre agricultura De precisão Sobre os seasons Também A gente tava Pensando Mas eu acho Que não Acho que a gente Não vai colocar Os seasons Mas a gente Vai colocar Aí o Coisa Tá galera Agricultura de precisão Pelo menos Só pra gente Colocar aquelas Anteninhas RTK Pra ver se Tem alguma Diferença Aí no No coisa Tá Nos pilotos automáticos E tal Bom Vamos virar Volta Aqui Vocês não tem Noção Galera O sono Que tá me dando Daqui a pouco Tô alucinando Aqui já Sistema ID Pera aí Deixa o carinha Entrar Na rota Dele Vai tiozão Entrar na rota Aí Meta a ficha Beleza Vamos aqui Vamos Vamos dar pau Nessa cana Aí Porque ó Tem cana Pra coir Tem cana Pra coletar Uma aceleradinha Aqui Aqui Vamos um pouco Nessa câmera Depois a gente Sai um pouco Na câmera De fora E assim A gente agrada A todos Vocês inscritos Que sempre Estão pedindo Pra eu gravar Na câmera De dentro Uns na câmera De fora Mesmo Sem problema Algum E sem problema Algum Também os caras Pedirem Pra eu gravar Na câmera Interna Certo Caramba Galera Agora que vai dar 50% Aqui Dessa carretinha Tu é doido Não 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 Pesada Não Vale a pena Não É que no episódio Passado Se tu for ver Pesada Tava rendendo Muito sacana Eu dei duas passadas Encheu E agora Tá uma porcaria Como assim Galera Como assim Mesmo Desnecessário Né Olha que piloto automático Desgraçado Galera Agora sim Ele vai fazer a volta Ó Tá beleza Vamos virar a volta Aqui então Até que ele vira Também Ué Não vai virar Deixa eu ver galera O que que deu Nessa máquina Poxa A máquina Tá estranha Galera Bugou tudo Aqui hein Bugou tudinho 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 Tá beleza Não Bugou tudo Que o cara Chegou a sair Da máquina Apesar Pra vocês Terem uma noção Chegou A sair Da máquina Ah Ele enroscou O cano Galera Ah não Ah Ele enroscou O que Enroscou Ah Galera Enroscou A roda No chão Olha lá Ah Aqui tem um morrinho Não tinha visto Tem um morrinho Não Nem sabia Apesar Nem daquilo Nunca nem vi Bom Vamos Colocar De volta O piloto Automático Passou A lombar Pra não Doer as costas Agora vamos ver a volta Nós também Nós merece Não Imagina galera Tu aqui Na tua casa Trabalhando E olha Lá na cidade Fazendo festa E tal E tu em casa Que tristeza Né Só que não Tá pera aí Deixa eu ver Agora Mas eu sou muito barbeiro Pesado Acho que é o efeito do sono Que tá me dominando Nem isso aqui Tá me dominando O sono Deixa eu ver se ela consegue Colocar no carretão Da frente De volta Galera Deixa eu ver Aí sim Agora beleza Ela conseguiu colocar No carretão de novo Melhor ainda Bom pesado Vamos fazer um pouquinho Mais curto esse vídeo Aqui de hoje Espero que vocês entendam Os motivos e tal Então amanhã A gente volta Com mais um episódio Topic da nossa série Onde a gente vai finalizar A colheita da cana E também vamos finalizar O plantio aí da cana Certo? Então era isso pessoal Fora da braça A todos vocês Com Deus Se cuidem É nóis Valeu Falou galera